Breaking News, CNN. Ou seja, depois disso, se muda ou não o regime ao qual o deputado está submetido, vai ser tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. É isso, Daniela. Uma fonte da nossa equipe aqui, da Polícia Federal do Rio de Janeiro, acaba de confirmar que Daniel Silveira vai permanecer preso. Ele não será solto. Essa foi a decisão do juiz Ayrton Vieira, designado por Alexandre de Moraes, para poder realizar a audiência de custódia com o deputado federal. Com essa decisão, a Polícia Federal vai precisar encontrar uma saída para poder entender se vai manter Daniel Silveira aqui na superintendência que não tem estrutura para acomodar presos ou se ele será transferido para outro local. A gente viu com outros presos que também têm essa mesma prerrogativa, uma série de adaptações que tiveram que ser feitas para que eles pudessem ser acomodados. Como eu dizia mais cedo, a presença de Daniel Silveira aqui e tudo que isso implica tem provocado um certo incômodo na Polícia Federal porque eles tiveram que fazer uma série de remanejamentos das atividades internas para poder acomodar Daniel Silveira já que não tem mais carceragem aqui na superintendência da PF do Rio de Janeiro e também não tem uma série de estruturas necessárias para manter uma pessoa aqui como, por exemplo, uma cozinha para fazer a comida para presos e outras estruturas que um preso necessita. Então, com isso, a Câmara agora vai poder analisar o que de fato vai acontecer com Daniel Silveira mas já se tem o primeiro sinal, a primeira sinalização do Judiciário depois da decisão de 11 a 0 do STF e agora a decisão do juiz Ayrton Vieira na audiência de custódia de que o deputado federal Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro vai continuar preso por enquanto.